Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, ó, tô saindo agora da UCP e agora oficial, somos captador dos estudantes para UCP. Então vocês que são da região norte e nordeste, que estão precisando entrar em contato com a gente, ó tá aqui, ó, o prédio da UCP, né, uma das melhores faculdades de medicina aqui do Paraguai, referência, né tá aqui, ó, o prédio tá aqui atrás, ó, pra vocês não me deixar mentir tá aqui atrás, já tá tudo legalizado, documentação, tudo e agora a gente vai que vai. Vocês que precisam fazer medicina aqui no Paraguai, entre em contato com a gente, a gente tá agendando aqui vai mostrar todo, 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 todo o prédio e a gente vai mostrar bem direitinho e vocês vão gostar, viu tem novidades aí e dia 5 vai ter um grande evento aqui da UCP, fomos convidados e a gente vai vir fazer a cobertura dia 5 de agosto, anota essa data, 6 horas da noite aqui ao lado do lago tá bom? Um cheiro a todo mundo e a gente vai que vai um beijo, tchau se vemos no canal, hein